Bem-vindo ao seu programa de colunismo social. Você que tirou uma folguinha nesse intervalo entre Natal e Ano Novo já deve estar pronto para voltar à rotina na capital. Pois é, André, os dias de folga foram maravilhosos, mas já tem novidade te esperando por aqui. E é claro que o Privilégio já se enterou de todas. É isso mesmo, fomos conferir, por exemplo, a inauguração do Café do Feirante na Praia do Canto. E na enquete Privilégio, arrancamos dos VIPs Qual a Boa do Verão. No quadro Momento Médio, o cirurgião plástico Fábio Zamproga fala sobre as novidades em próteses de mama. E tem, é claro, a dica de luxo e as notícias Privilégio. Preparado? Então vem com a gente, pois o Mundo Privilégio está no ar. Ela já comanda a badalada Academia Vitória Esportes. Agora, a Lívia Haddad investe num café do outro lado da Avenida Rio Brown. Gisela Nietzsche foi lá conferir a inauguração. Lívia, você que trabalha com a academia há muitos anos, academia de sucesso, agora você entrou na área de alimentos. Explica pra gente por quê. A gente resolveu diversificar e percebeu que tinha uma carência em Vitória de alguma coisa que buscasse o sabor da terra, o que lembra a nossa tradição atrás. Então a gente conheceu a franquia do Café do Feirante e ficou apaixonado. E foi por isso que a gente acabou fazendo a opção em trazer essa franquia pra Vitória. E tem tudo a ver, né? Academia com alimentação saudável, porque aqui tem muita coisa light, coisa que realmente quem pode malhar e vir pra cá e fazer um lanche super saudável. Isso. A gente tem tanto a parte integral com peito de peru, com queijo branco, como a gente tem também os sanduíches, mas com pão com linguiça, tem uma carne seca. E você pode optar pelo que você quer no seu sanduíche e o tipo de pão que você quer. Lembrando que a gente tem vários tipos de café, desde o Feirantino, que é exclusividade da franquia, e os cafés de bule, café expresso. Então o que é do campo, o que é da terra, a gente trouxe pra cidade. Roberto, Vitória precisava realmente de uma cafeteria igual essa, né? Boa e de qualidade, né? Sim, isso é verdade, né? O nosso diferencial, apesar de ser uma cafeteria, a gente trabalha bem forte na linha de lanches, né? Lanches integrais, lanches diferenciados, né? Temos também o café gelado, que é um produto que a gente tem certeza que vai cair muito bem aqui em Vitória, devido ao clima da cidade, né? Agora explica pra quem não conhece, como que surgiu o café do Feirante? O café surgiu, né, em 1990. Era vendido o café torrado e moído na Feira Livre, né? Em Marília, no interior de São Paulo. E depois da queda, né, da Feira Livre, o movimento começou a cair, e foi aberta uma loja, onde começou a vender esse café, juntamente com lanches e outras bebidas também. Então o café era vendido na feira, por isso o nome Café do Feirante. Marcelo, você que cuida da parte operacional, toda franquia que abre, você vem aqui ensinar os funcionários, ensinar como que faz essas coisas maravilhosas. Agora explica pra gente como que é esse trabalho. Ó, é um trabalho que eu aprendi desde o começo, parceiro por todas as etapas, setor. Tudo que eu aprendi, eu passo pra eles de uma maneira prática, fácil. A parte de equipamento, limpeza, higienização, todo o operacional da loja, desde o caixa até manipulação de frios, tudo. Quanto tempo você fica quando abre uma franquia? Quanto tempo você fica na cidade até você deixar todo mundo treinadinho? Eu venho cinco dias antes, monto a loja, faço todo o treinamento teórico e de manipulação, e após a aberta, três dias. Agora, esse Ferantino é um sucesso, né? Eu realmente fiquei apaixonada. É o carro-chefe nosso, é uma receita que foi desenvolvida pelo um dos diretores, o Alex, e é um dos produtos mais vendidos na rede, quem vê, tem menos caloria do que um suco de laranja, sem chantilly, com uma taça de 120 ml, 0% de açúcar, muito bom. Roberta, você como arquiteta acompanhou todo o projeto da cafeteria, e é um projeto diferenciado, não é? É verdade. O projeto veio de São Paulo, a gente adaptou as condições do lugar, mas é um projeto belíssimo. Se você olhar, todas as questões foram pensadas, os móveis são lindos, os geladeiros, é tudo muito bacana, muito diferente mesmo. Eu acho que a Vitória estava precisando de uma casa como essa, com esse cuidado, com esse carinho. Foi muito legal participar do projeto, foi muito bom mesmo. Paula, agora fala pra gente o que você achou do Café do Ferante. Ah, maravilhoso, um espaço muito agradável, tudo que a Vitória precisava, tudo que eu experimentei aqui hoje, fantástico, todos os produtos são maravilhosos, maravilhosos, e é o que a Vitória precisava, tá aqui o Café do Ferante. Bom, eu vou acabar agora provando esse café maravilhoso, que realmente eu recomendo. A estação mais quente do ano chegou, e nada melhor que ficar com a pele linda, antes, durante e após se expor ao sol. Gisela Nitz tem uma dica pra você, a linha Sun Care da Adicos. Confira. O verão chegou, e quem não quer estar com a pele bronzeada e hidratada, por isso a minha dica de beleza é a linha Sun Care da Adicos. E hoje eu vou falar de dois produtos que eu uso e aprovo. O Bio Bronze, que acelera o bronzeado e deixa ele mais duradouro. E a Loção Pós Sol, que auxilia na revitalização da pele após a exposição ao sol. Com a linha Sun Care da Adicos, você pode aproveitar o melhor do verão. Gostei da dica. Afinal, o sol não perdoa, tem que se proteger. Agora vamos para o intervalo e a gente volta para você ver a enquete Privilégio, em que os VIPs respondem qual é a boa do verão. É daqui a pouco. Como mãe, você sempre está preocupada em escolher produtos que ofereçam segurança para os seus filhos. Chegou a linha de bebê que toda mãe estava esperando. A Biotropic Cosmética acaba de lançar sua nova linha de cuidado para os bebês. A Bebê Natureza, com extratos de algodão, sem corantes, hipoalergênicos e testados dermatologicamente. Uma linha completa de produtos, com sabonetes, shampoo e colônia. Decorado com bichinhos da natureza. E o cheirinho, hum, delicioso. Além dos produtos tradicionais de banho, a linha Bebê Natureza oferece também lenços umedecidos, creme preventivo de assaduras, loção hidratante, todos hipoalergênicos. Porque todo cuidado e segurança para o bebê nunca é demais. Vá aos principais supermercados, farmácias e lojas especializadas. Onde você vai encontrar a linha Bebê Natureza da Biotropic Cosmética. Todo carinho, cheio de cuidado para o seu bebê.